Fala galera, aqui é o FromDark e hoje eu trago pra vocês, vocês estão vendo aí uma câmera um pouco diferente Então o que eu trago pra vocês hoje? Hoje eu trago pra vocês a troca do HD do Xbox One No caso aí o que a gente tá vendo é o Xbox One Fat Pus a câmera um pouco diferente pra vocês estarem realmente vendo que o videogame está conectado na TV A TV está ali e a gente vai fazer a configuração, o controle está aqui nas minhas mãos Hoje vocês não vão ver a minha carinha linda, sendo que vocês já nem vê praticamente né, mas tudo bem Então nós vamos fazer o seguinte aqui, nós vamos configurar o HD Supondo que você já tenha assistido o outro vídeo de como abrir esse Xbox One aí Ah, o FromDark não tem o do Slim e não tem o do X aí, realmente não tem O procedimento de troca de HD é o mesmo, porém abri o console eu realmente ainda não gravei Então se você tem um Xbox One Fat e quer abrir, clica no cardzinho aí, dá uma olhada na descrição Que tem explicando como abrir passo a passo e fechar passo a passo o seu Xbox One Fat Então tendo em vista que vocês já tenham feito a troca do HD dentro do videogame Nós vamos pegar aqui, não vamos fazer nada, não vamos usar programas em nada Nós vamos tentar do modo fácil e simples Às vezes o seu Xbox vai estar aberto na sua mesa, na sua bancada E você vai precisar conectar o seu controle via cabo USB, assim como está o meu No caso não tem a necessidade, porque o meu está fechadinho ali, tudo certinho Talvez você vai precisar usar o cabo de rede em vez de Wi-Fi Mas esse aí como eu falei, está no cabo de rede, mas não teria necessidade Então sem mais conversa, troquei o HD, coloquei lá Esse é um HD de 1TB, o videogame vem com um HD de 500GB E vamos ligá-lo para ver o que ocorre Bom jovens, ligou aí, vocês viram que ligou com o erro Então você vai aqui em solução de problemas Vamos torcer para que dê tudo certo, lembrando cabo de rede Lembrando de controle ligado no cabo USB Solução de problemas Vamos lá então, ó Depois de solução de problemas, você vai em redefinir este Xbox Manter jogos e APs? Não Remover tudo Vamos ver se ele consegue fazer as partições dele Ele tem 5 partições Mas lembrando que o HD já está em Fast32, ele está formatado Não tem nada aí nele, por isso que ele deu esse erro Vamos ver se vai dar tudo certo É normal, tá? Ele está desligando Você espera ele, espera ele desligar Espera aí uns 5 segundinhos E liga ele novamente Ele já deu outro erro Se vocês verificarem ali, olha, ele deu erro 102 Ele não deu erro 105 Então vamos tentar mais uma vez Solução de problemas Liga o controle que o meu está desligado Solução de problemas Redefinir este Xbox De fábrica Remover tudo Então jovens, vocês viram que não deu certo Nós vamos tentar fazendo o processo um pouco mais difícil Solução de problemas Redefinir sistema Aí o que você vai fazer? Redefinir restauragem de fábrica não está dando certo Você vai em atualização do sistema offline Que é a sua direita ali Nós ainda não temos esse campo liberado Porque nós estamos sem o pendrive conectado Então nós vamos no site da Microsoft Eu vou colocar aí o passo a passo certinho para vocês Onde vocês vão estar acessando Para estar colocando o pendrive Ou um HD externo no caso Para estar fazendo essa atualização Lembrando que a atualização é um pouco pesada Tá jovens? Então a gente volta daqui a pouco já com a atualização no pendrive Bom jovens padauas Então a primeira coisa que vocês vão precisar aqui É ter um pendrive acima de 6GB E formatado em NTFS Não pode ser faixa 32 Então eu peguei meu pendrive 32 Então direito Formatar Muda aqui a opção NTFS Formatação rápida Intensidade pesada Iniciar Ok Se demorar muito Eu vou agilizar o tempo aí para vocês Beleza? Finalizado Formatação concluída Agora qual que é o próximo passo? Vocês vão vir aqui no navegador de sua preferência E vocês vão digitar o endereço que eu estou colocando aí Xbox.com Barra Xbox One Barra Offline Update Da forma como está escrito aí Mas eu vou colocar esse link na descrição para não ter erro Vamos acessar aqui Atualização do sistema de solução de problemas no Xbox Pode descer Executar uma atualização offline do sistema Desce mais um pouco Blá 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 É onde ele fala que você precisa de um pendrive USB Formato NTFS Etapa 1 Baixa o arquivo de atualização do sistema offline OSU1 Para atualizar Conformatar o pen drive Então ensina Não precisa Conexar o seu programa A porta USB Abra o arquivo de atualização do sistema offline Se eu clico em salvar Para o arquivo Então aí vocês vão vir aqui OSU1 E já vai baixar Vai demorar um pouco Tá jovens Que o arquivo é um pouco grande 5 GB e meio Vamos deixar aqui baixando Daqui a pouco a gente volta Bom jovens Então voltamos aqui Terminou o arquivo Aí vocês podem ver aqui O que a gente vai fazer Está escrito aí na tela Porém vou passar para vocês passo a passo Então no caso aqui Eu vou abrir o arquivo Ele está na minha área de trabalho Vamos compactar Vocês tem que ter um inRAR inclusive Dois cliques Extrair para Ok Vamos esperar extrair Vai demorar mais uns minutinhos Uns segundinhos Finalizou Agora a gente vai pegar esse arquivo System Update Que vai estar dando a pasta E nós vamos colocar Diretamente na raiz Do pendrive O HD externo Portanto faz Olha lá Diretamente aqui Ctrl V Bom jovens Então terminou aqui Agora nós vamos Remover nosso pendrive Com segurança Ele está terminando de ler aqui Vamos fechar aqui E vamos removê-lo Com segurança E agora a gente vai conectar Na entrada USB Do nosso Xbox One Bom jovens Então a gente voltou aqui Agora nós vamos utilizar O nosso Pendrive Vamos conectar ali Na lateral do nosso Xbox Vamos ver se vai dar certo Se ele não reconheceu O pendrive Jovens Reinicia lá Mas já reconheceu A atualização do sistema Offline Agora os dedos cruzados Vamos torcer para que dê tudo certo Como vocês podem ver Já mudou lá Etapa 1 De 3 Baixando Baixando na verdade Ele está usando o pendrive Vamos aguardar mais alguns minutos Demora um pouco Tá jovens Lembrando que alguns vão me perguntar Pô Fandar Mas por que acontece isso? Por que a gente necessitou Do pendrive E da atualização? Não sei De verdade eu não sei Por que isso ocorre Às vezes você conecta Ele simplesmente pega a partição E faz Às vezes ele não consegue fazer O importante é que ele está fazendo Normal Lembrando que esse HD É um Western Digital Blue De 1TB E outra coisa Outra curiosidade Para vocês aqui O Xbox One Pelo menos até o presente momento Não testei No Xbox One X Mas creio que não há diferença Porque o sistema é igual Para todos O Xbox One Ele não aceita A HDs acima De 2TB Eu já peguei Um HD de 4TB Fui fazer essa Alegria Coloquei Deu todo esse trabalho Para instalar E quando ele reconheceu Ele reconheceu apenas 2TB Não reconheceu mais que isso Funcionou porém Reconhecendo somente 2TB Então não gastem O dinheiro de vocês Comprem apenas No máximo 2TB Para estar instalando Esse é o procedimento Vamos aguardar E a gente volta daqui a pouco É isso aí meus jovens Já estamos com Praticamente 100% Completado Vamos pegar o nosso Controlinho do Xbox Aqui e apertar o menu Apertar o A E vamos começar A configuração Do nosso Querido Xbox One Brasil E voalá Meus jovens Aí está Nosso Xbox Vou mostrar para vocês Aqui que é o HD De 1TB Lá na frente Em configurações Funcionando Bonitinho Cadê armazenamento 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 Aqui Armazenamento Como vocês podem ver Armazenamento interno 781 É o HD Nunca pega um Pera 100% E fora que já tem A parte de sistema Tudo mais Então jovens Essa foi a instalação Do HD No Xbox One Lembrando que o processo É o mesmo Vocês viram que não tem segredo Mesmo quando dá o erro É só pegar a atualização No site da Microsoft Que é oficial Não é nenhuma gambiarra Coloca no pendrive Acima de 6GB Formatado em NTFS Como eu expliquei Para vocês aí certinho Plugue ali Seleciona a opção De formatar Atualizar Offline E pronto Só esperar os procedimentos O passo a passo As etapas E aí está tudo certo Então espero que vocês tenham gostado Não esquece de curtir Compartilhar Se gostou Não está inscrito no canal Se inscreve aí Tudo de bom E que a força esteja Sempre com vocês E Fui